Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn, né, eu resolvi aqui, resolvi remover as duas torretas aqui de, de míssil aqui, que eu acho que elas estavam me atrapalhando, principalmente quando era os bichos voador, né, os bichos voador que tá me dando mais trabalho, então ter torres que acertam os voadores é bem melhor, né, as torretas ali de, dando em área, eu não sei se vale a pena o dano em área no jogo não, tá, porque os lança-chamas eles fazem um ótimo trabalho quando, quando os bichos se, se reúnem aqui na frente aqui, os lança-chamas arrebentam, então eu acho que não, não vale muito a pena não fazer as torres, os mísseis até mesmo porque o dano deles é muito baixo, é muito baixo, as que deram uma nerfada no, no dano do, deles, eu tô mandando fazer outra bateria aqui, né, pra, pra aguentar melhor a situação, porque, aqui nas pesquisas aqui, ó, temos uma pesquisa aqui de proteção contra erupções, ó, ela aumenta em 50% o consumo de energia, animais agressivos, ela aumenta em 50% o consumo de energia, mas não desliga as torretas, então eu acho que é uma ótima pesquisa, vou até tirar essa aqui no momento e vou fazer essa aqui antes, e depois eu quero fazer fazer essa pesquisa aqui, ó, de matriz de produção, pra eu poder fazer os meus produtores de material, e por último, fazer o que? Esse núcleo de robô, pra gente poder conseguir entrar nesses robôs leves aqui, ó, só que até lá eu tenho que fazer várias pesquisas, né, por último vou colocar esse treinamento do sono aqui, o certo mesmo era eu ter colocado esse treinamento do sono antes, mas agora aqui já tá mais calmo as coisas aqui, vamos ver o que vai dar pra fazer, né, a Samantha ali, construindo ali, ó. Em termos de equipamento, já tá quase todo mundo vestido já com o colete, só o Queen e o Talas estão sem, é, como é que funciona esse esquema aí da, da, da temperatura no jogo? É exatamente igual ao Rio World, tá, é, o personagem ele tem um mínimo e um máximo, né, de frio e de calor, e se ele ficar abaixo ou acima disso, ele começa a sofrer, né, no caso aqui, se ele ficar abaixo de 3 graus aqui, o Edmund, se a temperatura onde ele está estiver abaixo de 3 graus, ele começa a sofrer hipotermia, independente de qualquer outra coisa, tal, e também se a temperatura estiver acima de 54 graus, ele começa a sofrer os problemas aí do, do, do calor, né, então, mesmo que você tenha os personagens aí vestidos, né, com o básico, eles podem sim entrar numa condição de, ó, que nem, por exemplo, aqui, atualmente, dentro da casa tá 8 graus, certo, dentro da casa tá 8 graus, eu tenho dois personagens que só suportam, ah não, o Talas vai até, ó, o Talas tá indo até 1 grau, então, o Queen é o único que tá indo aqui até 13 graus no máximo, a Catina aguenta até menos 1, então, o Queen, mesmo dentro de casa, ele tá tomando o dano ali de, de frio, o Queen, então, ele é um sério candidato aí a ficar doente, lá vem o ataque, ó, deixa eu recrutar aqui a galera e mandar pra cá, certo, foi resolvido o problema ali do circuito errado, né, agora as coisas ficam melhores, e aí eu preciso começar a mudar também essa parte aqui da minha, é, do meu comitê aqui de boas-vindas, né, preciso mudar isso aqui, fazer um zigue-zague aqui melhor pra pegar dentro da área dessas torres aqui pra elas terem mais tempo pra atirar nos bichos, né, então, tem que mudar essa entrada aqui, vou mexer nisso depois desse ataque, cadê os bichos? Ó, aqui, por exemplo, seria um ótimo momento aqui pra eu ter o... Como é que é o nome? Os mísseis, né, mas o lança-chama, ele faz um serviço tão bem feito que os mísseis ficam meio que inúteis, porque qual que é a ideia dos mísseis? É conter esses enxames, né, dessas criaturas que chegam um monte de uma vez, né, e aí ele vai e arrebenta, ele faz um dano lascado porque pega em área, só que aí se você parar pra pensar, quando esses bichos chegam aqui na área do lança-chama aqui, eles são derretidos pelo lança-chama, então fica meio que, na minha opinião, fica meio que inútil os mísseis, até mesmo porque eu acho que eles estão mais fracos, né, dois lança-chama aqui, um do lado do outro aqui, faz um arrebento, ó, vai entrar aqui na área do lança-chama, ó, dá até dó, só dos bichos, principalmente esses daqui, que seriam os bichos que causariam mais problemas, né, ó lá, ó, lança-chama faz um estrago, eu acho melhor até fechar essa lateralzinha aqui, ó, porque eles dão uma abridinha aqui pro lado aqui, acho que eu vou fechar até aqui, ó, deixa eu só terminar esse ataque, ó, ataca, construiu outra bateria, beleza, agora eu tenho duas baterias, né, pra segurar mais tempo aí a eletricidade, porque eu tô fazendo a pesquisa ali pra resolver, ó, do lado de fora a temperatura tá menos 8, o que que isso quer dizer? quer dizer que com essa temperatura, né, não vai dar bom, né, todo mundo tá tomando hipotermia a essa altura já, ó, hipotermia 4, porque a temperatura do lado de fora tá, e vai, a gente sabe que vai tender a piorar, então o que que eu tenho que fazer aqui? Eu já tenho que preparar minhas roupas de frio, né, então eu vou colocar aqui, ó, costurar blusas, já vamos fazer um casaco de pele aqui, ó, né, que dá tolerância 5, né, porque o meu maior problema tá sendo com o frio, não tá sendo com o calor. Se eu fizer esse aqui de 8, deixa eu ver, a jaqueta 2 e 4, é, acho que o melhor é fazer o casaco mesmo, é assim, o, é que no lugar vai os coletes, né, então o colete já faz um belo serviço, tanto de carbono quanto, ó, a tempestade de areia, tanto de carbono quanto o colete sintético, eles já fazem um ótimo trabalho já, então não tem porquê eu fazer os coletes, então o negócio é fazer a camiseta mesmo, né, e jogar um, por cima da camiseta, um colete sintético ou colete carbono, até aqui é isso mesmo, né, na parte das calças, as calças não tem alteração de frio, né, a calça térmica, ela dá mais 10 de tolerância de frio, e 5 de calor, e a calça normal dá 6 e 3, só que a calça de verão dá 2 e 2, né, então, se não tiver muito frio, nem muito calor, se a temperatura ficar média, é, o ideal seria esse, mas a gente vê que as temperaturas médias são muito baixas, né, só, a temperatura só fica realmente alta em, em ondas de calor, então, ficar com roupas que, opa, estão, acabou já o ataque, acabou ou não acabou, cadê esses bichos aqui, eu pausei? Não, não, eles estão parados só, não entendi, eles desistiram do ataque, tá, já que eles desistiram, o problema é deles, vou largar essa galera aqui, mandar eles trabalhar de volta, que é isso, tem mais o que fazer, pô, estão de sacanagem comigo, esse aqui, eles somem, tá, depois de um certo tempo o ataque desaparece, morreu o meu último dromada, inclusive, deixa eu até talhar ele aqui, morreu, morreu de gripe, né, se eu clicar aqui, ó, infelizmente, ó, gripe animal, então, o que eu vou tentar fazer agora, eu vou tentar construir aqui, mais um aqui, inclusive, tá faltando uma cama, né, deixa eu colocar aqui, ó, mais duas camas, e vou até pôr mais duas aqui, ó, deixar a alimentação ali no meio, e vou tentar puxar mais uns dromadas aqui, esse bicho aqui, as torres dão, 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 dão cabo dele tranquilo, tá, precisar aqui, eu preciso talvez observar esse bicho aqui, que talvez tenha alguma coisa interessante nesse bicho, ó lá, ó, tá chegando, tá chegando, estão rearmando as torres, vamos observar, né, tudo que tem pra observar agora é bom ir fazendo, e o Quinn tá saindo pra mais uma expedição, deixa o menino, deixa o menino, isso aqui foi de uma expedição que ele fez, que eu desmontei, era uma lança, ó, a Samanta fugindo do perigo, e não preciso me preocupar, certo, e aí eu coloquei calças de verão pra serem feitas, né, colete de carbono também tá pra ser feito, a Samanta poderia até dar um adianto aqui nos dois últimos que faltam, ó, colete de carbono, a exploração do Quinn é muito rápida, exploração concluída, é, vejo um aglomerado de árvores e arbustos secos, um grande suprimento de madeira e gravetos, uma visita só nos bastará pra cortar tudo, então eu anotarei esse local para as futuras visitas, vá até lá imediatamente, vamos lá, o que que você achou aí, é, visitei um bosque de palmeiras e cortei um pouco de madeira e gravetos, é, queria sucata, né, queria sucata, pô, ó lá, o bicho vai chegar aqui, corre, corre, maqui, tomou dano, tomou queimadura, né, quer ver, queimadura química, mas não precisa de, de bálsamo pra curar ela, ó lá, a Samanta tá fazendo, vou fazer mais dois, né, desse aqui, fabricação de remédios, como é que tá, eu tenho cinco bandagens e um bálsamo, essa galera precisa focar um pouco mais na fabricação aí de medicamentos, aqui, ó, já tá saindo aqui meu, minha colheita, certo, o coin voltou com madeira, eita pomba, voltou carregado, e aí vamos colocar aqui a próxima expedição pra, ó lá, bosque de palmeiras, se precisar de madeira, mas eu não preciso, e eu continuo no explorar aqui, só não dá pra fazer agora, né, porque tá faltando combustível, beleza, vamos procurar aqui mais alguns dromadas aqui no mapa, deixa eu ver aqui, aqui é a área onde, opa, aqui dá pra, dá pra vasculhar aqui, hein, tá perto, é, não vale a pena tá, sair pra vasculhar local longe, que é uma merda, mano, é uma merda, você vai ser surpreendido, e não vai dar tempo, esse bicho morreu, morreu, o que é isso aqui no chão, tá, é só decoração, tem o chá de bolas, pra quem gosta, o que mais que tem aqui, tem esse bicho aqui, ó, aqui dá pra investigar, aqui é relativo, eu acho que eu já, mas é muito longe, olha isso, é extremamente longe, eu tô procurando uns dromadas aqui, aqui não é metal, né, não, é só pedra mesmo, tá, não tem, aqui, dromada aqui, ó, só tem esse, tá, domestica esse aqui, mas nenhum, é, só tem esse mesmo, por enquanto só tem esse, é uma pena, né, deixa eu remover daqui, equipamento velho, ok, que é a roupa, né, descoberta, regalão caçador, ah tá, aqui é o bicho, né, e agora eu posso fazer a estátua dele, embora não seja particularmente perigosa, a criatura secreta uma substância corrosiva que acumula em sua pele e é liberada como uma nuvem tóxica quando ela se assusta, enfrentá-la a uma distância segura parece a melhor opção, é o que eu ando fazendo, né, desde o começo aí da série, é o que eu ando fazendo, isso me deu alguma pesquisa nova? Parece que não, parece que não, temos aqui a extração de óleo, que eu não achei ainda grãos nesse mapa, né, eu nem sei se tem pra falar a verdade, acho que tem, tem todos, né, os materiais só tem que, às vezes tá muito longe, ó, esse cacto aqui também eu ainda não observei, vou colocar pra observar quando tiver um tempo, esse aqui também eu ainda não observei, mas eu acho que eu tenho um lá mais perto, o que nós temos aqui, tá, esse aqui eu já tenho, chá de bolas também já tenho, árvore seco, nossa, olha onde tem minério, no canto do mapa, no cantão do mapa, que legal essa fenda aqui, será que dá pra entrar aqui dentro? Tá, aqui é só madeira mesmo, o que que é isso aqui? Não é nada, é só plantas, tô tentando achar os grãos aqui, que os grãos ajudam bastante também, aqui é o cacto, talvez não tenha nesse mapa, tá, talvez eu tenha que encontrar os grãos em exploração, ó, aqui tem mais minério, ó, só que é muito longe, ó, a distância, é, acho que os grãos eu só vou encontrar fazendo viagens mesmo com o balão, e quem teria a maior chance de encontrar, acho que é a Maki, não é? Deixa eu ver se é ela, tem chance de observar espécies desconhecidas durante a expedição, é ela mesmo, é a Maki, então na próxima busca eu vou mandar a Maki pra ver se ela consegue observar alguma planta nova aí pra gente, que aí não precisa de eu sair explorando o mapa, eu vou cancelar isso aqui, ó, vou cancelar, tira a observação daqui, senão vai dar ruim, deixa eu ver se saiu aqui a roupa pro Queen, saiu, pô, mete esse coletão aí, Queen, você tá com problemas de frio dentro de casa. Agora que eu tenho duas baterias, talvez eu poderia fazer o ar-condicionado, né, mas o ar-condicionado ele não daria conta, ele teria que colocar mais de um, e ele gasta uma quantidade razoável de energia, né, 16, que aí ele mantém a energia do local, colocaria ele mais ou menos aqui, ó, nessa área central aqui, ó, dessa forma, né, aí eu configuro ele depois que ele estiver pronto, e aí o que mais que eu precisaria? Ele vai uma CPU nele, ou seja, no calor ele, no, na tempestade ele vai parar de funcionar e vai consumir o dobro depois da pesquisa, né, que atualmente está em 44% pra produzir meu próprio material, a gente chega lá. E aí eu precisaria o quê? De que o sistema de ar aqui, né, compartilhasse toda a parte interna aqui, ó, pra compartilhar a temperatura entre todos os cômodos aqui, ó, dessa forma, com os dois batendo no saco ao mesmo tempo. Samanta, o que você está aprontando? Está comendo. Vai fazer mais um colete pra nós, vai. E você é a brava do colete. O que ela está indo fazer? Não, você está bem já, vai fazer o colete. Não vai ficar batendo no saco de pancada, não. Vai me desobedecer? Ah, não, é ela aqui, pô, eu estava olhando pra quê? Eu estava olhando pro Edmund? Eu achei que era ela, pô, ela já estava já indo trabalhar. Edmund, tem comida pra todo mundo, tem... Faz aí um combustível pra nós. Ah, acabou o adubo. E também eu gastei o adubo aqui, né? Eu gastei o adubo aqui nessa plantação aqui, vou parar de gastar aqui. E eu preciso trazer mais dromadas pra continuar fazendo adubo pra mim. Tem mais dromada por aqui fora que ele? Tem um aqui por enquanto só. Ah, tem mais aqui, ó. Domesticar. E domesticar, quem pode? O Edmund pode domesticar? Edmund? Não, o Edmund não pode. Katina pode? Katina pode. Mack pode? Mack pode. Queen pode? Não, não pode, nem a Samanta, provavelmente. E provavelmente nem o Talas, é. Vamos tentar trazer aí mais dois dromadas pra base. Vê se dá pra... Ah, tem mais um aqui. Né, que eles produzem bastante adubo, é bem interessante. Deveria ter uma compostagem, né? Deveria ter um tipo de compostagem, né? Porque a compostagem só é feita com material... É... Não pode ser tão orgânico assim, né? Material orgânico vegetal, né? Acho que a compostagem só é feita, né? Não dá pra colocar carne, por exemplo, pra compostar, eu acho. E o Queen tá indo lá vasculhar, ó. Ah, era aqui que ele tinha ido. Pô, mas é muito longe também, né? Olha o rolê. Aí, a erupção solar, ó. Por isso que eu preciso daquela pesquisa. E a Samanta tá produzindo lá, beleza. Essa pedra aqui tem que ser minerada. Essa aqui é cenário, não dá pra tirar. Nossa, ele tava na metade do vasculhamento. Eu vou parar de vasculhar isso aqui, tá muito longe. Deixa eu acelerar o jogo aqui. Olha lá, tá vendo? Ele já voltou. Indo dormir. Três da tarde? Hã? Deixa eu cancelar esse vasculhamento aqui. Por que ele tá indo dormir? Putz, ele tá com descanso zoado. Eu preciso fazer essa pesquisa do sono logo, hein? Olha as dromadas sendo domesticadas. Vamos ver se vai rolar aqui, ó. Colocou o item no chão. Vai, dromada. Foi comer. Ó, essa aqui também. Acho que deu certo as duas, hein? Elas foram comer. Deu certo ou não deu? Deixa eu acelerar aqui. Demora, hein? Esse fica olhando de longe. Opa, domesticação bem sucedida as duas. Perfeito. E agora já domestica essa aqui, então. Domestica essa aqui. E você domestica essa aqui, ó. Pra gente já trazer mais quatro dromadas pra base que eu perdi as minhas, infelizmente. E aí essas dromadas aqui, o que eu tenho que fazer com elas? Eu acho que é o oito aqui no teclado. É o oito, ó. No teclado numérico eu posso mandar guiar elas pra cá, pra casa, ó. Pode guiar pra cá. E a outra? Aqui, ó. Pode guiar pra cá. Beleza. Putz, dezoito horas. Eu vou cancelar a domesticação delas. Amanhã eu tento. Ó, os dois pesquisando aqui, ó. O Talas e o Edmond. Pesquisando enquanto a Samanta tá produzindo ali o último colete que eu tô precisando. Pra resolver pelo menos esse problema aí da hipotermia. Eu coloquei essa bagaça aqui e ele já ficou... Já quebrou, né? Samanta tá quase terminando. Vou deixar ela terminar, né? Não vou tirar ela daqui. É que eu obriguei ela a fazer esse serviço, né? E aí o Talas vai ficar vestido também agora, ó. Eita, falha parcial. Acho que sai zoado o equipamento. Vamos ver. Falta só o Talas, né? Veste aqui, Talas. Isso aqui. Vamos ver como é que ficou. Ixi, o equipamento sai na metade, ó. Caramba, não sabia disso. O equipamento saiu bichado. Ó, a temperatura do lado de fora tá menos 5. E o próximo ataque vai ser numa erupção, hein? Deixa a Samanta dormir aí. Ela tá com fome. Tem que botar alguém pra... Não, visitando o dromada o quê? Tá maluca aqui? Visitando o quê? Já traz ela pra casa. Guiar a dromada. E você também. Aproveita que você foi aí e guia essa dromada. Pra casa. Ué, onde ele foi? Ué, ele não guia não? Ele cancelou. E aí a Má que vem cá, tenta domesticar essa outra. E a outra que domestica é a Katina, né? Qualquer um pode guiar, tá? Mas domesticar tem que ter um certo nível. Tem comida lá pras dromadas, né? Tem, tá tranquilo. Ó, animais famintos 2, ó. Que são as dromadas. Traz ela pra cá. Ó, mais uma domesticação. Peraí, aproveita que você tá aí. E já guia ela pra casa. Eu só não coloquei ela pra ir pra nenhum lugar, né? Deixa eu ver se eu consigo. Não, peraí. Eu tenho que guiar ela primeiro. Colocar onde eu quero que ela vá. E é pra cá. E aí, agora sim. Eu devia ter guiado já quando eu domestiquei, né? Teria cortado esse tempo todo de ir na base e voltar. E aí ela já vai guiando e levando pra casa. Vacilei. Não sabia. Muita coisa prendendo no susto, né? Ó, essa aqui, ó. O que aconteceu com essa aqui? Tá perdida. É pra cá. Catina. Resolve isso aqui. Ela tá tentando... Mas eu acho que ela não passa por aqui. Ela passa por essa porta aqui? Acho que não, ó. Aí, ó. Animal não passa por porta. Ah, achei aqui o problema. É muito grande. Ele não passa aqui, ó. Eu teria que fazer uma cerca. Pior que se eu desconstruir aqui agora vai dar ruim. Putz, se vier um ataque agora eu vou perder minha dromada. Então eu vou ter que tirar essa cerca aqui. Não vai ter jeito, não. Desconstrói. Desconstrói. Desconstrói aqui. Por favor, por favor, por favor. Ah lá, o bicho tá tentando entrar. Putz, que cagada, hein? Vamos tentar guiar agora essa dromada. Catina. Sei que você tá... É o Queen. Guia essa dromada aqui. E o Edmund que tá dormindo acorda e guia essa outra aqui. Porque deu ruim. Então, galera, acho que eu meio que entendi aqui, ó. Eles não tão conseguindo passar pra cá, ó. Então se eu tirar isso aqui pra passar um bicho grande, Catina. Desconstrói aqui. E desconstruir aqui. Aqui e aqui. Eu acho que eles passam, ó. Vai visitar a dromada o quê? Vai desconstruir essa cerca aí. Ah lá, acho que agora eles passam, ó. Vamos ver. Não passa, não? Não, tá visitando a dromada. É considerado uma interação isso aqui, né? Eles ficam travados, ó. É considerado uma interação. Catina, vai lá e busca a outra dromada. Vai. Cadê ela? Aqui, ó. Eu me estico com essa dromada aqui. Se der tudo certo. Ah lá, ó. Ela vindo normalmente, ó. Porque agora tem passagem. Pronto. Aí já chegaram. Já estão indo se alimentar. Nós temos aqui um macho. Uma fêmea. E aqui é o quê? Acho que é outro macho. Outro macho. E lá... O quê que é? Fêmea. Beleza. Dois machos e duas fêmeas. Deixa eu remover esse restante dessa cerca aqui, ó. Ah, boa, Queen. Fui consertar a bateria. Agora que eu vi que ela tava desligada. A tempestade de areia torando. Onde você vai? Onde esse bicho tá indo? O Eumaki, vai lá. Faz favor. Os bichos, mano. Do nada, os bichos começam a fazer o que quer. Não tá nem aí. Ignora as ordens. Olha lá onde o bicho tá indo, ó. Pra onde ele tá indo, mano? Ele tava aqui dentro da base, já. Aê, domesticação bem-sucedida. A joelha. A joelha, porque o dromada ajoelha pra mamar. Não abanou a joelha, não. Pode guiar pra dentro de casa agora. Traz pra cá. E aproveita que você tá aí. E já guia, certo? Ó, tem um esterco aqui no chão. Quarentinha. Tem mais? Total é quarenta, na verdade, ó. Tem muito aqui em volta, não. É até besteira vir buscar sessenta. Não, deixa que eles produzem lá pra mim em casa. O melhor cocô é o feito em casa, né? Assim que ele entrar com esse outro dromada, eu fecho aqui de volta, tá? Porque isso aqui é uma armadilha importantíssima. Né? Pra quem não sabe como funciona isso aqui. Pra quem não entendeu a mecânica. Você deixa o petfinding aberto. Pra que pelo menos os bichos pequenos consigam passar pela lateral. Porém, os grandes não conseguem. E aí o que eles tem que fazer? Eles tem que parar aqui pra pelo menos bater no lança-chamas. Ou bater na parede. Certo? E se ele parar aqui, ele vai ser derretido pelo lança-chama. Porque o lança-chama é muito forte. Certo? Então a ideia desse setup aqui é exatamente essa. Né? É um... É uma armadilha muito, 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 muito boa. Ih, caramba. O que tá acontecendo aqui? Ele é mais agressivo. Eita! Deu ruim lá em cima, ó. Pegaram um bicho vacilando lá. Será que não é melhor atacar não? Porque esses bichos grandão aqui é embaçado, hein? E aqui eu consigo voltar pra dentro de casa rapidão. Não, vou esperar. Vou esperar. Deixa eu guiar a dromada aqui. Vamos aguardar. Acelera. Pronto. Torce a dromada pra casa. Agora eu tenho quatro dromadas domesticadas. E a pesquisa tá quase, hein? 91%. Pesquisa demorada da bexiga. Aí com o meu refeição favorito. Tá bonito. O negócio tá bonito aqui. A galera tá... Tá se divertindo. A Katina foi até fabricar uma camisa, ó. Tanto tédio que ela tá. Eu não configurei essa prateleira aqui ainda. É... Tecidos e couros. E componentes eletrônicos. Né? E material de criação. Opa! Menos o minério. E o adubo. Isso. Vestuário também pode trazer tudo pra cá. Pera aí. Recrutar. Vem pra cá. Mano, esses bichos vindo por aqui. Por que eles estão vindo em linha reta? Ah, virou. Ufa! Tomei um susto agora. Ficar de olho neles aqui. Porque eles estão muito perto da minha grade. Às vezes eles estão atacando a grade. Eu acho que a parede não é uma boa divisória, viu? Acho que é melhor construir a cerca. Acertei. Acertei. Frenesi de sangue. Beleza. Um caiu. Ok. O outro vai cair também. Mais um. Vai cair também. Pode cair. Cai, meu filho. Tá. Eita, eu deixei a lateral aberta. Esqueci de fechar. Mano, vai ser um arregaço. Mata esses daqui de dentro. Nossa, já derrubaram o chão já. Sai, 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 sai. Mata, 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 mata. O Dromada tá me ajudando. Mata esse aqui agora. Ainda bem que não derrubaram nenhuma torre. Putz, derrubaram a torre do... Caramba, tá desligado mesmo. Olha, derrubou o meu sensor. Pera aí, deixa eu... Como é que eu faço pra manter isso aqui ligado agora? Nenhum. Tem que colocar aí nenhum. 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 E nenhum. Caramba, o bicho foi nu. Foi aonde dói, mano. Maldito. Liga de volta isso aqui. Incapaz atualmente. Aê, boa, Queen. Quem mais que entrou aqui? Ninguém, né? Pera aí, deixa eu diminuir essa velocidade aqui que tá. Manusear aqui, ó. Aê. Manusear aqui agora. Ué, o Queen desistiu de manusear? Manusei aqui, então. Rapaz, que sufoco. Eu falei, comentei sobre a mecânica e esqueci completamente, né, de aplicar. Vocês viram? Deixei aberto aqui, o bicho passou rasgando. E eu tenho que tomar cuidado aqui agora, porque esses outros aqui também vão tentar passar rasgando. Ué, a torre aqui não ativou? Tá desligada. Manusei essa torreta aqui, Katina. Não tá fazendo nada. Preciso de ajuda aqui. Aê, pronto. Agora atira. Aê, ó, lança chamas. Faz teu nome, lança chamas. Pega esses mardito. Deixa passar, não. Aê, ó, mano. Olha o vacilo aí, ó. Aberta lateral. Cadê a Samanta? Tá, ela tá atirando ali de baixo. Putz, um vacilozinho, hein, mano? Os dromada tão me ajudando. Peraí, mira todo mundo nesse grandão aqui, senão vai dar ruim. Esse bicho aqui é muito forte. Aê, matou. Putz, destruíram o chão ali, mano. Sai daí, dromada. Tá maluco? Ó, os dromada são brabo, tá? Samanta tá tomando um couro. Vários cortes. Osso estilhaçado. Vixe, Maria. Tem mais um só. Acabou? Acabou. Despeça. Putz, que arregaça, hein? Olha, um vacilozinho, ó. Eu podia ter perdido o jogo. Caramba, mano. Vamos acelerar aqui. Acho que eu tenho o kit médico. Ainda bem, né? Que eu achei no... Nas buscas, deveria ter kit médico, eu acho. Eu desfiz o kit médico? Eita, já tem um prenha, já. Já tem um animal prenha. O que que tá faltando aqui? Corte profundo. Infecção. Peraí, faz aqui bandagem. Tá machucado também. Queen, faz aqui bandagem. E o Talas faz aqui... Bandagem. Beleza. Cinzas tóxicas. Beleza, o jogo já começou, né? Tava indo bem até agora. Aí o jogo falou, não, não. Negativo. Volta de novo aí. E a gente precisa resolver uns assuntos. Tá, meus quatro dromadas estão vivos. Mano, o bicho desgraçado, ele veio, ele deu a volta aqui por trás e ele foi certinho no sensor. Pra desabilitar minhas torres. Parece até que sabia o que tava fazendo. Tá tratando a menina, né? Corte profundo. Certo? Só vai ficar faltando a infecção. Duas infecção. Que beleza. Talas alcançou cura cinco. Temos alguns cortes superficiais. Ela já parou de perder sangue, a Samanta. Mas... Tá infeccionada. Saco, hein? E o Queen tá aguardando tratamento também, que ele tá com cortinho superficial, mas tá sendo tratado agora. São só cortes superficiais. Já, já ele levanta. Acelerar aqui. Só falta mais um. Pronto. Queen tá liberado. Queen, constrói essa cerca aqui agora. Agora. Sem pensar duas vezes. E a Samanta só ficou faltando tratar a infecção, né? Infecciona muito rápido, né? Os machucados. Deveria ser pelo menos, sei lá, umas 24 horas sem tratamento. Deveria infeccionar, pô. Às vezes você acaba de se machucar e já tá infeccionado. Ó, o Tala sempre armando as armadilhas, hein? Ele é bruto. Vai, Queen. Constrói. Tá liberando o local de construção. Passando a faca. Mano, parece até que o jogo me ouviu, né? O jogo me ouviu. O jogo falou assim, ah, então não tem a cerca aí? Então, peraí. Aí, boa. Peraí, constrói essa outra aqui, ó. Que eu fiquei agora... Aí, pronto. Fiquei assustado, fiquei assustado. Ó o Talas agora. O Talas também constrói, ó. Eu preciso proteger melhor. Essa área aqui. Esse reconstruir aqui. Mano, sobrevive a gente reconstruir essa área com outros materiais. Ah, então é pra isso que serve o reconstruir. Faz de carbono esse piso aqui. E o das torres também, né? Na verdade, refazer essa plataforma inteira de carbono. Cápsula de carga. Uma cápsula de carga. Fiz uma tensagem forçada aqui por perto. Ok. É, duas infecção moderada. Edmund, faz aqui o antibiótico. Cria antibiótico aí. Yamaki pode criar também. Galera, já tava lá colhendo. E aí, tá muito fácil destruir isso aqui, tá? Eu vou mudar aqui, ó. Vou tentar ver se dá pra fazer em massa, ó. Vou selecionar todos os pisos, ó. É... Ah, não dá pra reconstruir. Tem que selecionar um por um. Poxa. Ok. Tá, vamos refazer aqui. Pelo menos embaixo das torres, por enquanto. Dá pra trocar o material. Antes não dava, né? Reconstruir. Só podia ser em massa. Pra ajudar. Será que não dá mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu selecionar aqui uns três aqui. Dá sim, pô. É que tem algum que tava marcado pra... Que tinha que ser melhorado. Tentar de novo aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem que consertar primeiro, ó. Consertar tudo. Depois de consertado, eu posso trocar tudo de uma vez pra carbono. Isso é muito bom. E aí, saiu o antibiótico aí ou não saiu? Vai sair agora. Aqui eu posso tirar já materiais de construção desses armazenamentos aqui, ó. Eu posso tirar material de criação. Só permito silício... Não, minério. E adubo, né? Não, adubo... Adubo não. Só minério aqui fora. E aí, componentes eletrônicos também tiro daqui. Tecidos e couro bruto também tiro daqui. Armas também tiro daqui. Vestuário também tiro daqui. O que são os outros itens? Chá pode tirar. Item inacabado? Não, tira daqui também. Aí, copia. E cola nos demais agora. Colar. Aqui fora é praticamente só material de construção. Aí, e aqui deixa eu alterar aqui. Dispositivo sem energia. Acabou o vento, acabou o vento. É cinzas tóxicas, né? Deixa o vento bem fraquinho. E aí, aqui eu marco o que eu quero aqui dentro, assim. Itens inacabados. História curta. Chá. Remédios não. O remédio já tá marcado lá. Armas eu quero aqui também. Material de construção. Permitir adubo aqui também. Pra eu poder fazer combustível. Acho que é isso. Então, as torres estão ligadas direto, tá? Por isso que tá caindo a eletricidade. Eu tenho que voltar elas pro circuito 1 de novo. Que é o circuito desse cara aqui, ó. Olha lá, elas estão tentando ligar toda hora. Por isso que cai a energia. Então, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível. Tá? Porque isso aqui consome muita eletricidade se manter ligado. E a Samanta tá sendo curada. Tá? Falta uma infecção ainda pra tratar nela. Tem comida? Tem comida? Então, Edmund, faz aí mais um antibiótico. Quebra isso aí pra nós. Sei que você é o cara. Olha lá, já tá fazendo. Alquimista. A foto do Edmund é perfeita, né? É uma reprodução perfeita da cara dele ali em cima, né? Olha isso. Beleza. A galera acordou. Não, parece que o vento não é controlado pelas... Pela... Pelo tempo não, tá? Ó, porque estamos em cinzas tóxicas agora e tá dando quase 40 a turbina. Bateu 40, que é o máximo. Então, não é isso não. É só aleatório mesmo o vento. Fez o antibiótico. Catina, você pode vir, por favor, manusear essas torretas? E essa aqui também. Bota ela no circuito 1. Aê. Boa. Aí, pronto. Beleza. Será que dá pra marcar tudo agora pra trocar? Vamos ver. Piso de tábua. Estranho, né? Por que que se eu marcar assim, ele permite reconstruir? E se eu... Opa. Tá, tá doente. Ok. E se eu marcar assim, ele não permite, porque já tem algum marcado lá dentro pra ser feito. Vamos ver se eu cancelar esse reconstruir aqui, ó. Vou cancelar os reconstruir. Dessa forma. Vamos ver. Vou marcar tudo. Cadê o piso? Aqui, ó. 17 pisos de madeira. Ah, é isso. Porque já tinha piso marcado. Aí é errado, né, mano? Aí atrapalha tudo. Dá pra fazer tudo de uma vez. Acho que eu vou meter um escadão aqui, viu? De pedra. Porque às vezes eles demoram muito e se alguém ficar machucado e cair lá de cima, cair lá em cima, né? Tombar. Eles não pegam. Vou botar um escadão aqui. Aê! Aleluia! Saiu a pesquisa de produtores de material. Agora vai. Então agora eu tenho aqui a minha impressora 3D pra fabricar materiais, né? Na verdade é aqui, ó. Produção de material. É isso aqui, ó. Eu preciso de matriz de produção. Eu já coloquei na fila, né? Coloquei. Depois da proteção contra erupções. Perfeito. Beleza, galera. Agora nós estamos encaminhando pra algum lugar nessa brincadeira aqui. O quê? Boa! Vou falar pra vocês, viu? Ó o Queen já trocando o piso, ó. É, não dá pra arriscar um piso de madeira vagabundo aqui na entrada da base, não, viu? Não façam isso que eu fiz, não. Acho que eu dei sorte até aqui. Ó o piso de madeira, ele tem 300 de durabilidade. O de carbono, ele tem 300 de durabilidade. Esse de madeira tem 70. 70. O bicho, em dois hits, o bicho destruiu. Ó a máquina já tá construindo a escada. Show de bola. Caramba, essa pesquisa é muito rápida que eu tô fazendo agora. Já tá em 27%. Se eu soubesse, pô, já tinha feito antes. Não teria tido problema. Essa pesquisa aqui vai garantir que a gente não tome o game over por causa de uma erupção solar. Desde que eu tenha energia o suficiente nas baterias. Que é o que eu tô tentando armazenar agora. Talvez até construir mais algumas turbinas seja interessante, mas eu preciso de metal mesmo. Como é que tá o adubo aí? 128 de adubo. É, eu tô com uma torreta destruída. Agora eu tenho uma escadinha pra cá, pra cima direto. Perfeito. De um pouquinho eu vou melhorando. Eu só queria fazer o zigue-zague aqui da base. Mas eu acho que eu vou puxar ele pra cá, porque aqui, senão eu vou ter que tirar esse poste de iluminação daqui, ó. Se eu manter essa distância aqui. Mas aqui eu posso usar uma cerquinha normal, tá? Aqui eu posso usar, por exemplo, uma cerca de estaca mesmo, ó. Ou até mesmo de pedra, que eu tenho bastante pedra. Ó, se eu manter essa distância aqui. Eu faço com um, dois, três de distância. Ela viria até aqui. Hum, tem que fazer aquela curvinha ali, né? Vou fazer com quatro aqui, só por causa da curvinha. Cerca de pedra. Um, dois, três, quatro. Essa primeira aqui eu vou fazer com quatro, só por causa da curvinha ali, ó. Até aqui. E aí é... Sério que eu não posso cancelar? Aí. Um, dois, três aqui de distância. Ela viria até aqui. E até aqui. Tá aqui. Um, dois... Um, dois, três. Ela viria até aqui. E aí eu faria de novo aqui. Daqui pra cá. Aí aqui é um, dois, três. É isso mesmo. É isso aqui, ó. E depois eu só abro esse finalzinho aqui pra... Depois que estiver pronta essa área, né? Claro que eu não sou besta de abrir isso aqui agora. Daqui até aqui. E finaliza com a entradinha aqui, ó. Que é até onde as... As minhas torretas alcançam. Acho que é isso. Vou até botar algumas cercas aqui, né? Pra poder fazer manutenção. A porteira tem que ser... Não dá pra ser de pedra, né? Como é que você vai fazer uma porteira de pedra? Faz uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, ó. Pra fazer manutenção. Tomar cuidado com isso aqui, ó. Isso é um perigo. Porque isso aqui já fica contando como não tem mais nada aqui nessa área. Vai lá, cunha, constrói ali. Bom, acho que é isso, né? Já demos continuidade aqui na parte da defesa. Consegui meus dromada de volta, que vai me dar adubo. Com adubo eu volto a produção aí de combustível. E acho que já liberou até a próxima pesquisa. Que seria aqui, ó. Produção, fabricação de combustível. Desbloqueia, fabricar combustível. Então vamos colocar isso aqui, ó. Certo? Depois do sono. Porque eu quero fazer essa aqui do sono também. Tá ótimo, galera. É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tá todo mundo vivo. A Samanta tomou um couro, né? Tá sentindo um pouco de dor aí, de algumas cicatrizes. Mas tá viva. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.